Oi e oi pessoal, aqui é o Jimmy e eu tô de volta pra começar uma nova série aqui no canal. Dessa vez a gente vai jogar Sally Face, que é um jogo que vocês me recomendaram durante a série de Friendball. Então eu imagino que seja um jogo no mesmo estilo, ou seja, macabrinho, com uma história muito boa, tudo que eu gosto. Então vamos lá, sem mais delongas, vou colocar novo jogo. O jogo já tá em português, então vai ser muito bom. Eu não vou ter que ficar traduzindo como rolava em Friendball. O jogo por enquanto tem três episódios, mas o quarto já tá em produção. Então vamos começar aqui no primeiro, que é Vizinhos Estranhos. Tá muito fofinho tudo, gente. Vamos lá, por enquanto tá tudo ótimo. Vamos botar começar aqui e simbora, vamos ver qual é a da série. Foi como da última vez. Mas dessa vez começou num hospital. Eita, começando como Friendball por enquanto. Será que ela vai estar numa clínica psiquiátrica? Ai, ela não tem rosto, gente. Tem um telefone tocando e tá tudo escuro aqui, gente. Eu não posso ligar a luz primeiro? Vamos ligar a luz. Está trancada a porta. Eu não posso... Ó, liguei a luz. E o desenho mudou do... Gente, parece que eu tô jogando um desenho animado. Isso é muito legal. Tá, vamos atender. Olá? Está tudo bem, Sal. Sal de Célio, né? Vai ficar tudo bem agora. Venha ver. Quem foi que falou isso? Era pra gente. Quem é? Do que você está falando? Onde estou? Vamos perguntar quem é. Sol, venha me encontrar. Que estranho, parecia o meu pai. Gente, será que mais uma criança que ficou sem pai? Será que ela sofreu um acidente de carro? Alguma coisa? Posso empurrar isso aqui. Tem uma chave ali embaixo, ó. Uma chave! Ok, agora aqui no nosso inventário temos a chave ali. Gente, mas é muito legal. Parece que a gente tá jogando um desenho mesmo, né? Achei muito legal isso. Eu queria apagar a luz de novo. Ah, não dá. Eu queria ver o cachorro como ele tava. Tá, abrimos. Eita, a gente saiu de uma porta de tijolo, é isso? Já tô me perdendo nesses corredores aqui, hein? Não sei se é uma boa ideia. Não tô gostando desse lugar aqui que a gente tá. Três. Tá escrito três ali no canto. A gente voltou pro mesmo lugar agora, né? Sim. Deixa eu ver se vai ter um dois aqui nesse canto. Não. O que que vai ter no D? Não, então peraí. No C foi que ia pro outro lugar. C, D. Não, não é esse. Peraí. C. Se eu for no C de novo, será? Não, eu vou voltar. Vou botar no B. Gente, então peraí. Só vou ir no A, então. Era o A. E tá piorando. Tá vendo que eu tava mudando o piso também? P. O. N. M. Não tá aí no O. Eu já fui no O? Eu não lembro se eu fui no O ou se eu fui no M. Era o O. Fescal escrito. Parece um velório ali. De quem é esse velório, será? Gente, a direção de arte do jogo tá muito incrível. Olha isso. Um cachorro. Oi, amigo. Quem é um bom cãozinho? Eu sou. Quem é um bom garoto? Também sou. Eu a enterrei viva, garoto. Você é que me diga. Como assim, cachorro? Tu interroga, hein? Hã? Vá ver com seus próprios olhos. E ele desapareceu. Será que o cachorro era o capiroto? Que isso, Sally? Diane Fisher. 1948, 1984. Adorada mãe e esposa. Gente, vou ter que descer. Já vou começar assim vendo minha mãe de cara. Que isso, mano. Que isso, mano. Mãe, cadê? Pilhas não incluídas. Abrir. Está trancado. E aqui? Tem que ter um código. Era 3 o código? Como é que eu vou saber o código? Queimou? Ah, não. Mas deu... Eu botei o 3 porque era o que tava lá naquele cantinho da parede. Lembra? Por isso que eu imaginei que fosse 3. Oi? É tu, pai? Pai? Você não é meu filho. Meu filho não é um assassino. Será que a gente matou a nossa família de novo, gente? A gente só tá jogando os jogos se a gente mata a própria família. A culpa disto é tua. Culpa do quê, gente? Culpa do quê? E tem uma gaveta aberta ali. Eu não consigo abrir a gaveta, não. Mãe? Você está bem? Mãe tá ali, ó. Na maca. Não parece muito bem, não. Mãe. E foi aí que eu acordei. Ah, tá. Era um sonho, eu acho. Hum, sim. É um sonho interessante. Dr. Enon. É o nome da nossa psiquiatra. Acho que devíamos falar desse sonho mais tarde. Mas por enquanto, pode me dizer mais sobre o cadáver? Eita. Qual deles? Porque tem vários. O segundo. Aquele do apartamento. Eu e meu pai tínhamos acabado de nos mudar. Tive uma sensação estranha daquele lugar logo de cara. Será que é uma assombração, então, que tá fazendo com que a Sally faça coisas ruins? Como no filme de terror. Episódio 1. Vizinhos estranhos. Mó, 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 vizinhos. Olha, gente. Tem uma máscara super descolada. Esse vai ser o nosso novo começo. Podemos finalmente esquecer o que aconteceu em New Jersey. Por que não vai explorar o prédio fazendo os amigos enquanto eu termino de arrumar aqui? Tá bom, papai. Farei isso. Por que será que ela usa essa máscara, hein? O que será que já rolou com o rosto dela? Será que aqui é a saída? Quarto do sol. A gente é um menino, então? Parece que já se sente em casa, gizmo. Deve ser bom. Achei que a gente era uma menina. Tem um radinho. Olha, um Game Boy. Gear Boy. Eu estava procurando isso. Ok, pegamos nosso Gear Boy. Nosso, vamos ver. Será que tem Pokémon? Eu não sei se tem Pokémon pra Gear Boy. Acho que naquela época nem existia Pokémon ainda. Parto do pai. Vamos ver o que tem aqui. Tem uns envelopes. Oi, papai. E aí, carinha? Decidiu descansar um pouco? Não é uma ideia. Já estamos desempacotando há um bom tempo. Talvez eu também faça uma pausa. O que acha desse lugar? Tenho saudades de New Jersey. Tenho saudades da mãe. Vamos falar, tenho saudades da mãe. Sim. Eu também, parceiro. Eu também. O que acha desse lugar? Pode não ser tão bom como a nossa antiga casa. Mas vamos fazer dar certo. Enquanto tivermos um ao outro, acho que conseguiremos ter um bom lar aqui. E vamos falar, tenho saudades de New Jersey. Eu sei que sim, amigão. Vamos tentar dar uma chance para este local. A escola começa em algumas semanas. E aí você vai poder fazer vários novos amigos. É, acho que sim. Eu sei que sim. Qualquer um teria sorte em te ter como amigo, Sol. Obrigado, pai. Boa resposta, pai. Até depois, então. Tente não se meter em encrenca. Ok, vamos fazer isso. Só ver se não tem nada que a gente possa olhar aqui e interagir no... Não. Deixa eu caminhar para o outro lado aqui. O apartamento em si não é muito grande, né? Banheiro. Cozinha. Sacolas. Só algumas coisas que o meu pai trouxe da loja. Nada importante. Ok. E aqui acabou. É basicamente esse o nosso apartamento. Deixa eu ver se tem alguma coisa no banheiro aqui. Olha, tem até uma banheira para tomar um banho aí, hein? Remédios para dormir. Meu pai ainda tem problemas para dormir. Depois que... Tá. Estou achando até agora que o Sally matou a mãe dele. É o que eu estou achando. Ou de alguma forma ele foi responsável. Nosso apartamento é o 402. Ok. Tem um elevador. Oi, segurança. Olá. Silêncio. Por que você está parado aí? Estou protegendo pessoas estranhas e intrometidas como você de verem o que não deviam. Agora some. Não sou o pago para ser babá. Muito simpático. Quem é você, policial? Sou sua... Eita! Sou... Sou sua fada madrinha. Não tá vendo? Sou agente da lei. Então é bom que me respeite. O que está acontecendo lá naquele quarto? Coisas de polícia, garoto. Por que não vai... Por que não volta para os seus pais? Quem dera. O que disse espertalhão? Mal sabia ele que a nossa mãe não existe mais. Infelizmente. Foi o que eu pensei. Moleque esquisito. Idiota. Resmungos, resmungos. É um policial muito solícito. Muito simpático. E querendo ajudar uma criança. Com uma máscara linda. 401. Vamos ver quem mora no 401. Não tem ninguém em casa. Nossa cozinha de porta. Vamos descer então. Pegar o elevador aqui. A gente tá no... Quarto andar. Vamos pro terceiro ver o que a gente encontra aqui. Consigo andar pra cá? Não. Tem uma pessoa ali, ó. Vocês tão vendo no cantinho uma coisa se mexendo? 302. Não tem ninguém em casa. Oi, amiga. Oi. Ó, Céus. Lisa tomou um susto com a nossa máscara. Desculpe, levei um susto. Você deve ser um dos caras do 402, né? Com toda a animação de hoje, nem tive oportunidade de te cumprimentar. É, somos eu e meu pai. Meu nome é Sol. Bom te conhecer, Sol. Sou a Lisa. Tomo conta deste local, sabe? Mantendo as coisas de pé. Então, se precisar de ajuda com alguma coisa, é só chamar, ok? Claro. Obrigado. Não há de quê? Gostei da Lisa. Achei ela muito simpática. Porém, vamos ir para outro andar agora. Vamos para o quinto andar, que a gente não foi, né? Lembrando que a gente mora no quarto. Este andar está a ser renovado. Para sua segurança, dirija-se a saída mais próxima. 503 trancado. 504 só estava aberto. Uh! Desculpe, achei que ninguém morava aqui em cima. Olá, senhor. Você está bem? Você não devia ter vindo aqui. Estou falando com medo, na real. Desculpe, só estava tentando conhecer os vizinhos e... É um local sombrio. Este edifício. Coisas horríveis acontecem. Você tem certeza que está bem? Alguém bateu na porta. É o nosso pai. Ele desapareceu. Mas o quê? Ah, eu estou com medo. Tem um passa-prata aqui. O que é isso aqui? Não dá para ir ali, não. Este era o 504, né? Que a gente foi. Estranho. O banheiro está trancado. Tá? Apartamento 504. Não quero nunca mais voltar aqui, não. Deixa eu ver se não tem nada agora. Mudou para cá. Não. Tá. Vamos vazar daqui, então. Socorro. 504. Não gostei de você. E não tem nada para cá, tá? Deixa eu ver se consigo... Esse aqui está trancado, né? Vamos ver o... 502 trancado. 501... Esse aqui está sem placa, até. Caiu a placa dele. Está lá no chão. Ok. Levemente assustador isso aqui, cara. Vamos sair desse andar do capeta que eu não gostei, não. O 3 já foi. Vamos para o 2 agora. Ver os simpáticos vizinhos do segundo andar. 202. Bater na porta. Não tem ninguém em casa. 201. Escuta o barulho de serrote. Hum, parece que não tem ninguém em casa. Estou ouvindo o barulho de obra no 201 aí. Tá, aqui é o elevador. Não, vamos para o 203. Não tem ninguém em casa. E aqui? Sim, quem está aí? Olá, sou novo aqui. Só queria me apresentar aos vizinhos. A pessoa do 204 quis nos receber. Ok, entre. Charlie é o nome dele. Tem My Little Pony. Tem vários brinquedos. Oi, meu nome é Sol. Acabei de me mudar para o prédio com meu pai. Acho que o Charlie está precisando tomar um banho, né? Olha isso. O que diabos há com a sua cara, criança? Oh, eu sei. Jovens e adolescentes são uma nova geração de liberdade de expressão. Eu já fui jovem e sei como funciona. Contanto que não esteja envolvido com gangues ou coisa parecida, não faça parte de gangues. Aliás, não faz parte de gangue. Faz? Não, não. Nada disso. Maravilhoso. Eu sou o Charlie. Não mexa nas minhas coisas e não teremos problemas. Sou o colecionador, sabe? De várias coisas. Percebi, Charlie. Tem vários bonequinhos aí no fundo. Essas coisas são minha família. Então, se mexer com a minha coleção, você está mexendo com a minha família. Entendido? Sim, senhor. Sem problemas. Não vou causar problemas. Bom saber. Eu não posso falar mais com ele? Então... Yep, eu sei. Você está sem palavras diante de uma coleção tão espetacular. É... Não se preocupe. Sempre que estiver em casa, você pode dar uma passada e admirar de novo. Opa, botei de novo a opção sem querer. Eu quero botar outra coisa. Bela casa. Porém, a tua poltrona, Charlie, está meio podre. É um pedacinho do paraíso. Só eu e as minhas coisas. O Charlie é muito apegado às coisas dele. Sozinho? Olha em volta. Tenho toda a companhia que preciso. Bom. É até bom ter um visitante de vez em quando, eu acho. Eu já volto, Charlie. Eu quero olhar se... Contemple a magnitude da minha coleção completa de Glitter Ponies. Ter a coleção completa é uma rara conquista. Pode admirar o quanto quiser, mas nem pense em tocar. O que são Glitter Ponies? Ela é uma versão alternativa de My Little Ponies. Charlie ficou em choque. Calma, Charlie. A gente não tem obrigação de saber. Meu Deus, criança. Você nunca assistiu My Glitter Ponies. Arco-íris espetacular. É a melhor série de televisão já produzida. Desculpa, Charlie. Tem drama, ação, romance, comédia. Tudo que você pode querer. E os pôneis... Ah, os pôneis nem me fale. Hum, é isso. Não devo ter visto. Vou procurar quando estiver assistindo TV. Vai mesmo. Confia em mim. Não vai se arrepender. Tá bom. O cara deixou bem claro o quanto ele gosta desses My Glitter Ponies aí. Tá, não tem nenhuma opção nova. Vamos sair daqui, então, dessa casa. Tchau, vizinho. Foi um prazer. Vamos sair daqui. 204. Ok, não tem mais nada pra cá. A gente tem que ir, eu acho, pro primeiro andar agora, né? Vamos ver se consigo ir pro DC pro primeiro andar agora. Eu achei meio perturbadora o nosso vizinho. Não sei se eu gostei dele, não. 102. Não tem ninguém em casa. 101. Tem alguém. O que é isso, gente? É um zumbi? Senhora Gibson. Sim, o que você quer? É meio cedo para fantasias de Halloween, não? Eu pensei que ela tava usando uma fantasia de Halloween. Ela é verde. Silêncio. Moleques estúpidos que não prestam pra nada. E saiu resmungando. Senhora Gibson, você é uma flor, uma queridona. Vamos ver aqui no... O que é que tem escrito aqui? Addison. Senhora... Senhor Addison. Ó Deus, que aberra... Perdão. Ele ia falar aberração. Vamos recomeçar. Olá, jovem senhor. Novo residente dos apartamentos Addison. Quarto 402. Como posso ajudá-lo? Como você sabe quem sou eu? Eu sei de tudo o que acontece aqui dentro, senhor. É bom lembrar disso. E provavelmente por ele saber de tudo é que ele é tão... Tipo, receoso. Ele tá espiando por uma coisinha que só tem na porta dele. Posso entrar? Céus, não! Eu levo a minha prioridade muito a sério. Sei que compreende. Claro. Ok, adeus então. Adeus, amigo. 104. Não tem ninguém. Oi, moço. O que está acontecendo? Ah, é um detetive que deve estar lá naquele apartamento. Olá, jovem garoto. Você se mudou para cá hoje, correto? Sim, senhor. Eu já falei com seu pai. Parece que vocês estavam fora do estado quando tudo aconteceu ontem à noite. O que aconteceu, gente? Alguém foi morto, provavelmente. Um álibi sólido. Isso é bom. Tente não interferir por enquanto, está bem? Estamos investigando um crime sério. Foi um assassinato? Não posso falar sobre isso. Adeus, então. Ok, vou voltar para o meu pai, então. Porque a gente já falou com todo mundo. Não sei se ele quer que a gente volte para lá. Vamos voltar para o quarto andar. Nossa querida e simpática casa. Deixa eu ver se agora eu consigo falar com alguém aqui. Não tem ninguém em casa. Ok, vamos voltar para casa, então. Ou tenta falar com o policial de novo que está aqui. Olá. Não fala mais nada, tá. Achei que ia ter alguma opção nova, mas não tem. Vamos voltar para casa, então. Barulho de chuveiro, parece. Será que o nosso pai vai estar aqui? Ou está lá no quarto dele ainda? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. No banheiro. Não. Vamos falar com o nosso pai, então. Papai! Nosso quarto. O quarto do pai está aqui. Ei, menino. Tá, eu já falei com todo mundo aí. Tente não se meter em crenca, ok? Será que a gente não tem que falar com o nosso pai, então? Vamos voltar para a sala. Explorar o edifício. Vou tentar voltar lá para o quinto andar, então. Porque eu acho que era onde tinha a treta maior, né? Eu não consigo ir para o primeiro andar, eu acho. Tem que ter um cartão de acesso que eu não tenho. Vamos para o quinto de novo. Trancado. Era aqui que tinha dado a treta antes, né? Deve ser alguma coisa aqui, gente. Ai, o lugar desse... O som desse lugar é muito macabro. Estranho, o banheiro está trancado. Ok. Será que a gente tem que sair daqui? Ok, vamos tentar falar com a Lisa, eu acho, então, de novo. Porque ela era a única outra personagem que tinha sem ser o detetive. A pouco se a gente precisasse de ajuda, era para a gente falar com ela. Então, Lisa, vamos lá atrapalhar. Você está aqui limpando o corredor, mas vamos falar com ela. Ei, Lisa. Ei, Sol, como vai? Há quanto tempo você trabalha aqui? Então, sabe alguma coisa sobre o que está acontecendo no 403? Tem algo divertido para fazer aqui? Esse edifício é assombrado? Vamos perguntar quanto tempo ela trabalha aqui. Na verdade, eu não só trabalho aqui, como moro aqui. Por isso, estou disponível 24 por 7 para qualquer pedido de manutenção urgente. Apesar de que os outros dizem, este edifício é maravilhoso. Fico feliz por estar aqui e olha que já fazem 10 anos. Meio suspeita essa Lisa, né, cara? Parece ser um bom lugar. Pode crer. O que os outros dizem sobre este edifício? Ah, certamente todo tipo de coisa. Este edifício já tem bem mais que 100 anos, sabe? As pessoas sempre reclamam de uma coisa ou outra. Mas você nunca vai me ouvir reclamando. Sou uma mulher de ação. Se eu vejo um problema, eu resolvo. Lisa é daquelas assim, ó. Não gosta de ficar reclamando, vai lá e resolve. Sim, a maioria das pessoas parecem reclamar muito de coisas pequenas. Não dá para se preocupar demais com os detalhes, Sol. Isso não é vida, sabe? Tem razão. Vai por mim. Foca nas coisas boas, no que te faz feliz nessa vida e põe toda a sua energia nisso. Gente, Lisa está dando bons conselhos para a gente levar para a vida. Vamos mudar de assunto, então. Então, sabe alguma coisa sobre o que aconteceu no 403? É uma pena que você e seu pai tenham tido essa primeira impressão. Juro que normalmente as coisas não são tão terríveis. Coitada da senhora Sanderson. Quem é a senhora Sanderson? Ó, não liga para isso. É melhor não ficar pensando em coisas tão horríveis. Tem algo divertido para se fazer por aqui? Quero saber, eu tenho um filho mais ou menos da sua idade. Acho que vocês, os dois, se dariam bem. Tem alguns erros nessa tradução, pessoal. Tipo, nesse caso agora. Ele está lá embaixo no nosso apartamento. Você deveria se apresentar. Claro, vou lá dizer oi. Ótimo. O nome dele é Larry. E ele estará no porão. Diz que te mandei lá. Você vai precisar de um cartão de acesso para chegar lá. Aqui, pega esse. Tem alguns de sobra. Legal, obrigado. Tá, agora a gente tem o cartão. Eu só vou perguntar se o edifício é assombrado antes de ir. Sol, querido. Já cuido dos apartamentos, Edson, há muito tempo. E nunca vi fantasmas ou duendes. Isso é só a imaginação fértil das pessoas. Doces e filmes de terror demais. Ok. Até já então, Lisa. Te vejo por aí. Lisa, estamos indo então para o porão que está aqui embaixo. Vamos chegar. Agora a gente tem o cartão de acesso para usar. Muito bem. Chegamos no basement. O que a gente vai encontrar aqui? Tem uma máquina de lanches. Um montão de doces e besteiras. Mas não estou com fome. Aqui é o porão. Deixa eu ver o que tem aqui para o outro lado, pessoal. Uma coisa útil para cá, uma lavanderia. Nossa, estou mesmo com vontade de usar isso. Acho que foi irônico, né, Cell? Cell. Tem um monte de coisa aqui. Tem uma arma? O que é aquilo ali? Não, não dá para interagir com o negócio que tem ali. Eita. Ok, cadê o filho dela? Está aqui. Ah, ela mora no porão. Então vamos ver as fotos. Tem um casal de velhinhos. A Célia e o filho ali. Um cesto de pizza, coca, uma paisagem muito bonita. Uh, 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 uh. Que porra foi essa, Cell? Não sei também, cara. Mas vocês viram aquilo? Eu vi. Um espírito já assim. Banheiro com uma luz meio desagradável, bizarra. Mas não, pelo menos não tem nada nele. E para cá, keep out. Fique fora, quarto do Larry, quarto da Lisa. Está trancado o quarto da Lisa. Estou sentindo que o Larry não vai gostar da gente, não. Sim. Ei, uh, Larry. Sua mãe disse para eu vir me apresentar. Acabei de me mudar para o 402. Ah, oi. Entra aí, a porta está aberta. Olha, meio eu gosto de pintar, meio artista. Uou, que máscara foda. Sally Face ali. É prostética. Ô, merda. Desculpa, cara. De boa, já estou acostumado com muito pior que isso. Fico até feliz que goste dela. Então, você não tem, tipo, uma cara aí atrás? O que aconteceu? Prefiro não falar sobre isso. Tudo bem. Mudança de assunto. Me chamo Larry. Moro aqui embaixo com a minha mãe. Me chamo Sol. Meus amigos me chamam de Sally Face. Acabei de me mudar com meu pai de New Jersey. Sally Face. Acho que não tinha amigos decentes, para ser sincero. Também acho que não, Sally. Então, quando começaram a me chamar assim, pensei que se eu adotasse o nome, os filhos da puta não pudessem usá-lo contra mim. Você é um cara complicado, né, Sol? É bem estranho. Eu gosto disso. Vamos nos dar extremamente bem. Ah, isso foi o que sua mãe disse. As mães sempre têm razão, falou o Larry. Por que você vive no porão? A minha mãe diz que sempre é para protegermos o edifício dos ratos. Mas tenho quase certeza que este quarto fica de graça porque fazemos a manutenção. Mas é de boa. Eu não reclamo. Posso ouvir música quão alta eu quiser que ela não escuta. Quando ela não está. Boa. Sim, é como a minha própria bate-caverta. Gostei da camisa. Valeu. É de SF, de Sally Face. Haha. Ah, sim. Eu tenho a minha própria linha de moda, então. Hahaha. Na verdade, uma banda de metal chamada Serity's Fall. Gosta de metal? Não sei. Ó. Essa resposta vai mudar. Só sente essa música. Vai botar um metalzão pesado para a gente ouvir agora. Vai ser Evanescence. O que vai ser? Olha ali. Será que a gente vai gostar? Não sei se a gente está... Nossa senhora. Aqueles bem gutural mesmo, cara. Está gostando, Selyon? Olha, olha, olha. Ele batendo cabelo. Vou bater cabelo também. O que aconteceu no 403? Fala mais baixo, cara. O que foi? O assassino ainda está no edifício? Como assim? Como você sabe disso? Eu vi o que aconteceu. Você está drogado? Quem me dera, cara. Foi merda. Assustadora. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estava ajudando a senhorita Sanderson com a privada entupida. Estava terminando quando vi ele entrar gritando como um maluco. Eu sei o que você fez. O Herman me contou tudo, sua badia estúpida. Ela tentou o alcoaumar, mas antes de conseguir falar duas palavras, ele já estava cortando sua garganta. Entrei em choque e estava paralisado de medo, cara. Só olhando pela fresta da porta do banheiro. Mas enfim, aconteceu tão depressa, ele limpou tudo e depois foi embora. Não sei como, mas ele nem me viu. Ainda não contei a ninguém, nem a minha mãe, mas confio em você. Quem é o assassino? Sim, foi o Charlie. Aquele grandão esquisito do 204. Ele estava usando luvas, por isso que não deve ter conseguido impressões digitais. Tenso. Não devia ele falar com a polícia? Já tentei falar com aquele detetive, mas ele não escuta, a não ser que eu tenha provas. Como se a minha palavra não fosse o suficiente. Ok, vamos dar de assunto então. Qual é a do cara do 103? Que é aquele que tem aquela portinha pra espiar. Esse é o senhor Edson, dono deste lugar. Acho que nunca o vi fora do quarto. Fala sempre pela portinha do correio. É um cara legal, mas é meio estranho. Ah, e se disser... Chá Edson, por favor, e obrigado, ele te dá uma xícara do seu famoso chá. Eu odeio, mas parece que os adultos adoram. Será que ele é um traficante? Alguma coisa assim, gente? Tá, gente, já... Aqui tem um rádio. O que eu posso fazer no rádio? O que é essa coisa? Isso é um rádio da polícia. Consigo ouvir as conversas deles. Como conseguiu isso? Isso é uma história para outro dia. Mas, ei, você me deu uma ideia. Se eu fizer uma chamada falsa, talvez eu consiga distrair tempo suficiente para entrar no 403. Talvez a gente consiga encontrar provas para mostrar aquele detetive. Algo que eles não estivessem procurando. Me escolheu bem rápido para fazer a parte suja. Bem, eu tenho que fazer a chamada aqui de baixo e só estou brincando contigo. É claro que eu vou. Já quero olhar aquele quarto há algum tempo. Ótimo. Então, qual é o plano? Eu vou denunciar um assalto a um banco com reféns. Deve ser o suficiente para afastar os policiais por um tempo. Acho que isso nos dará uns minutos até descobrirem que não era real. Você tem que estar lá em cima quando eu fizer isso. Não podemos desperdiçar tempo. Podemos usar os walkie talks para nos comunicar o tempo todo. Assim também posso avisar quando os policiais estiverem voltando. Parece ser um bom plano. Ou ele está tentando incriminar o Sally, não sei. Mas muda o banco para um posto de gasolina ou uma farmácia. Para ser mais realista. Hum, é, tem razão. Boa ideia, Sally. Toma, leva isso. Vai para o seu quarto e me avisa quando estiver pronto. Só apertar esse botão shift para me chamar. Ok, pegamos o walkie talkie. Hora de colocar o plano em prática. Então, pessoal, se vocês estão gostando dessa série de Sally Face, não esqueçam de deixar o like e comentário nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para a gente jogar esse jogo até o fim. E tem vídeo novo todos os dias, ok? Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo.